Aqui é a Escola Filomena Machado Teixeira Muito bem, passando aqui também pelo Corredor da Independência na Volta Redonda Olha aí, na Semana da Pátria, também destacando aqui a importância da língua brasileira de finais que gera a inclusão perante as pessoas, as crianças, cada um trazendo motivos da inclusão Aqui nós temos a banda do Filomena Machado Teixeira Muito bem vestida por sinal Além disso, tocando, fazendo muito bem Tem muita gente Uma banda muito grande por sinal e bem vestida Aqui a Síndrome de Down sendo livrada Dia 21, Dia Internacional da Síndrome de Down Olha só O Braille, também, que promove inclusão Olha só Crianças representando aqui Olha aí Olha aí Crianças destacando a inclusão Agora aqui a Escolinha Tia Joana tá chegando e passando também aqui pelo Corredor da Independência A Escolinha Tia Joana A expressão de carinho supera as diferenças Então, a escola sugere que o afeto seja algo mais constante porque ele é capaz de superar todas as diferenças e respeitar o próximo, né? Sinônimo de carinho Sinônimo de carinho Olha só Cada criança trazendo aí o nome de acessibilidade, solidariedade, atenção, amor Ou seja, são ingredientes suficientes para superar as diferenças e também o preconceito, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Gais Ali o Prefeito Padre Genti já chegou e já tá aqui Veja só As homenagens mais comunidades que esse país E bem, pode passar Olha só que bonito, os jovens se superando, encaminhando, desfilando É um desafio aqui para esse jovem Muito bem Obrigada